Muito boa tarde, noite de decisão para o Floresta, começa hoje à noite a decidir uma vaga na final do Campeonato Cearense contra o Ceará, primeiro jogo em Horizonte às 9h30 da noite. O técnico Paulinho Kobayashi vai ter à disposição hoje dois jogadores importantes do time, o zagueiro Iago Barbosa e também o atacante Paulo Vitor. Esses dois atletas na última partida da fase de grupos contra o Fortaleza estavam suspensos, por isso não jogaram, estão à disposição do treinador. Nós estamos trabalhando com todas as possibilidades, então são possibilidades que nós podemos utilizá-los, tem algumas outras situações também, mas amanhã na hora do jogo nós vamos definir, nós estamos ainda com duas situações aí talvez que possa acontecer, então eu espero que nossa equipe consiga se adaptar a essa mudança e consiga fazer um bom jogo diante do Ceará. Vale aqui a gente destacar a rápida evolução da equipe do Floresta, em 2017 estava na Série B do Campeonato Cearense, conseguiu o acesso, ano passado logo na estreia na elite do futebol cearense já chegou à semifinal do campeonato, foi eliminado pelo Fortaleza, esse ano de novo na semifinal do campeonato cearense, dessa vez vai enfrentar o Ceará. O técnico Paulinho Cobaiache foi campeão dos últimos dois estaduais lá no Piauí, com o Autos do Piauí. Então o Paulinho Cobaiache também quer essa classificação para a final, para quem sabe ele ter três títulos seguidos do estadual. Bom, nós sempre imaginamos chegar no topo, brigar pelo título, ser campeão, nos dois anos consecutivos eu também levei a equipe do Autos, que tinha quatro anos também, o título em 2017, voltei em 2018, levamos ao bicampeonato, dois anos seguidos chegando na final e agora pela terceira vez consecutiva a gente consegue chegar pelo menos na semifinal aqui com o Floresta e buscando chegar na final e brigar pelo título. Floresta e Ceará se enfrentam hoje à noite no estádio Domingão, às nove e meia da noite. O Floresta precisa pelo menos de uma vitória nos dois jogos para conseguir a classificação para a final, já que a vantagem de, por exemplo, dois empates é do Ceará. Eduardo Trovão para o Futebolês.